Nesse vídeo eu trago para vocês várias dicas e truques que vão ajudar durante a sua gameplay em Decalisto, Protocol, e caso você ainda esteja zerando o game, não se preocupe, já que esse vídeo não vai ter nenhum spoiler da história, vem comigo. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez dicas e truques de Decalisto Protocol. Aliás, deixa eu agradecer a chegada dos novos membros, muito obrigado galera, sejam bem-vindos. É claro que eu vou agradecer a galera da casa também pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre, agora você que está chegando agora, vou te pedir calma, não se torna membro, não se inscreve, não deixa o like ainda, calma, assiste o vídeo até o final, não quero nada de graça. Se você gostar e sim lá no final, você deixa o seu like, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. Primeiramente vamos falar sobre uma das coisas que mais está dando o que falar no jogo, a esquiva. Caso você ainda esteja no início do jogo, imagino que você deve estar passando dificuldade com essa mecânica, já que ela é bem diferente das esquivas que temos em outros jogos. Mas vamos lá, confia em mim, assim que você pegar o jeito, você nunca mais vai tomar um ataque sequer. O que acontece é que para poder desviar corretamente, você precisa segurar o analógico para a esquerda ou direita, bem antes do inimigo te atacar. É só você ficar segurando que ele vai desviar tranquilamente. Mas vale lembrar que a maioria dos inimigos atacam três ou até quatro vezes seguidas, então você sempre tem que desviar para o lado oposto do qual você desviou antes. Por exemplo, caso você tenha esquivado do primeiro ataque para a esquerda, o segundo você tem que desviar para a direita e o terceiro para a esquerda novamente, não tem segredo, entenderam? Façam do jeito que eu estou falando que vocês não vão tomar dano. Aí depois que você desviar de todos os ataques de um inimigo e ele parar de bater, essa é a hora de sentar pancada nele com o bastão. E quando aparecer aqueles pontos marcados no inimigo, é só você mirar e atirar que o inimigo morre. Não tem mistério. Ah, e quando você matar algum infectado, aquela dica que o game te dá, inclusive. Não esquece de pisar neles com o triângulo porque eles sempre dropam algum item desde vida, créditos e até munições. Porém, não vai ser tão fácil assim quando você estiver enfrentando um grupo de inimigos. Então eu recomendo que você vá sempre com calma e analise bem o cenário onde você está para poder usar ele ao seu favor durante a luta. Sempre tenta contar quantos inimigos são e também vê se tem alguma armadilha coisa no cenário, já que em certo ponto do jogo você vai encontrar um equipamento chamado Gar, que você vai poder usar para paralisar, puxar e até empurrar os seus inimigos. E graças a esse item, você vai poder jogar eles em espetos, nas paredes, além de ventiladores, em trituradores e por aí vai. Existem várias coisas assim no cenário que você pode usar ao seu favor. Mas lembrando, algumas dessas coisas também podem ser letais para você. Então, cuidado para não ser empurrado ou cair sem querer em uma delas. Outra coisa que você pode fazer com o Gar é arremessar objetos do cenário nos inimigos como caixas, pedras, explosivos e etc. Esse item dá uma infinidade de possibilidades durante os combates, mas ele também serve para você explorar, já que muitas vezes você vai precisar usar ele para entrar em alguma ventilação. Então, fica de olho nas paredes que você pode encontrar algumas ventilações que vão te levar para alguns caminhos alternativos, que na maioria das vezes estão cheios de itens. E aproveitando que estamos falando sobre exploração, esse jogo é um jogo bem linear e sem backtracking, o que é uma pena. Mas ainda assim, existem alguns lugares a mais para você explorar, que com certeza vão fazer valer a pena a sua visita. A maioria dos planos para criar armas, eu encontrei em lugares opcionais, então eu acho que vai fazer bastante falta se você ignorar todos eles e ir direto para o objetivo principal. Sem contar também que nesses lugares você pode encontrar alguns itens que servem para vender e trocar por créditos, como conversores de energia, cpu e diversas outras peças. Tudo isso vai ser muito essencial para você fazer as melhorias no reforjador. Então fica de olho nesses itens que vai valer muito a pena. Uma outra forma de conseguir eles é derrotando aqueles robôs que encontramos em alguns momentos durante o jogo. Então se você tiver com bastante munição, aproveita para derrotar eles também. Aliás, um dos problemas que eu enfrentei no início do jogo, que eu imagino que vocês também devem ter enfrentado, é a falta de espaço no inventário. Durante boa parte do início do jogo, eu fiquei com o inventário lotado e também preocupado pensando que eu tinha deixado algum upgrade de inventário para trás ou algo do tipo. Mas na verdade, não existe nenhum upgrade de inventário que a gente pode fazer. O único jeito de expandir o inventário é pegar armadura que a gente só libera avançando na campanha do jogo. Então nem adianta se preocupar com upgrades de inventário. Como eu estava sem espaço durante o início do jogo, muitas vezes eu não pude pegar as peças que servem para vender no reforjador. E para poder contornar isso, eu decidi dropar meus itens no chão para conseguir pegar as peças e depois ir até o reforjador. E olha, eu recomendo muito que vocês façam isso, já que esses upgrades ajudam demais e os itens dropados no chão não desaparecem. Então tenta sempre priorizar essas peças. Caso você tiver vários itens de cura ou bastante munição no inventário, eu recomendo até que você venda um pouco para liberar e ganhar espaço e também ganhar alguns créditos. Vai valer a pena a longo prazo, confia. Já sobre o que melhorar, eu recomendo que vocês foquem mais no bastão e no gar, já que eles são os itens que você mais vai usar durante o gameplay, principalmente o bastão. Existem vários upgrades dele que vão ser muito úteis durante os combates, como o ataque pesado e a possibilidade de quebrar os braços dos inimigos quando eles defendem. Então foca no bastão e no gar. Mas quando for para melhorar algumas armas, sempre prioriza as que mais ganham munição, como a pistola inicial e a escopeta. Mas eu vou falar para vocês, evitem usar as armas toda hora contra os inimigos. A melhor coisa que você pode fazer é usar as armas em conjunto com o bastão, daquela forma que eu falei anteriormente para vocês, atirando nos pontos marcados durante o combate corpo a corpo. Dessa forma vocês vão poupar muita munição e vai ser ainda mais eficaz do que só sair atirando nos inimigos. Agora eu quero saber de você você através dos comentários. O que você tá achando do gameplay de The Calisto? Protocol? Vou ficar de olho nos comentários, como sempre. Obrigado a galera que tá respondendo, comprando uma mensagem através do Valeu Demais, tendo essa mensagem em destaque. Obrigado, galera. É com esse recurso que o meu canal de games fica cada dia melhor para vocês. Obrigado a todos os membros, a galera da casa. É graças a todos esses prestígios que a gente continua se superando aqui no meu canal de games. Obrigado galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Eu sabia que você iria gostar desse vídeo. Agora é o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos. É isso, galera. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.